Olá pessoal, bem-vindos a mais um Arte Culinária por Tata Pereira. E hoje vou ensinar a fazer uma receitinha de dar água na boca, o famoso churros. Mas antes de começar essa receitinha, se você não é inscrito aqui no meu canal, clique no botão inscreva-se e acompanha todas as novidades. Então sem mais delongas, vamos começar a receitinha. Em uma panela, adicione 500 ml de água, meia colher de chá de sal, 50 gramas de açúcar, duas colheres de sopa bem cheia de gordura vegetal. Agora, deixe a água ferver. Agora que a água já começou a ferver, você vai adicionar de uma só vez 500 gramas de farinha de trigo, tá? Sem fermento. E vai mexer sem parar. Vai colocar força aí, tá? Pra mexer essa massa. Coloque um pano na panela para você segurar com força, porque vai precisar de força aí pra você mexer a massa. Faça esse movimento até obter a massa lisa. Quando ela ficar a massa lisa, que já está no ponto certo. E para modelar os churros, eu vou utilizar essa máquina manual de churros. A massa tem que estar quente ainda, não pode estar fria. E é bem mais prático. Mas caso você não tenha na sua casa, é só você usar um saco de confeiteiro, tá bom? Que dá pra fazer o mesmo processo. É bem legal. Você só aperta que já sai o formato dos churros. Uma outra coisa é você tem que deixar a massa esfriar totalmente, tá? Depois que você modelar os churros. Porque para fritar, a massa tem que estar fria. Porque senão, desmancha os churros e não vai dar certo. Frite aos poucos em óleo quente, até ficar bem douradinho. Escorra em papel toalha e faça a mesma coisa com os outros churros. E chegou a hora de rechear. Então, eu vou utilizar novamente essa máquina manual de churros, tá? É super fácil. Eu vou utilizar aqui doce de leite. Tem doce de leite, gente, que vem bem consistente. Então, qualquer coisa, se ele estiver bem consistente, você acrescenta um pouquinho de creme de leite. Aí fica perfeito. Antes de rechear, você passa no açúcar com canela em pó. Para ficar ainda mais gostoso. E depois é só rechear. É só colocar essa pontinha dentro dos churros e apertar bem. Agora é opcional. Se você quiser, você pode colocar na pontinha chocolate granulado. E pronto, meus amores. Olha o resultado final, gente. Ficou uma delícia. É de dar água na boca. Vale super a pena fazer. Então, esse foi o resultado final. Espero que vocês tenham gostado. E bom apetite a todos. Então, meus amores. Viu como é fácil fazer essa receita? Bom, se você gostou, não esqueça de dar um joinha. Se você não é inscrito aqui no meu canal, inscreva. Porque você se inscrevendo, você acompanha todas as novidades. Lembrando também, pessoal, que eu tenho um blog. E lá é bem legal porque tem várias dicas. Dá para você imprimir a receitinha tudo passo a passo. Então, dá uma passadinha lá. Ah, também quero aproveitar para mandar uns beijinhos. Eu estou com uma listinha aqui de nomes, tá bom? Deixa eu pegar aqui. Então, eu vou mandar uns beijinhos para Simone, para Tayane Nascimento, para Andréia Santos e para a filha Giovana. Um super beijo, meus amores. Então, é isso. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho